Olá, meu nome é Munir Salomão Skaff, sou docente do Instituto de Química da Unicamp e também o pró-reitor de pesquisa dessa universidade. Desde o dia 12 de março, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid-19, a Unicamp imediatamente tomou medidas para oferecer, da melhor maneira possível, as melhores condições de ensino para os seus estudantes, mas proporcionou a infraestrutura necessária para a área de saúde, para que ela pudesse atender a sociedade e a população. Nós temos aqui um enorme hospital. E também na área da pesquisa, está sendo feito um esforço enorme, inclusive com aporte de recursos institucionais, para a realização de pesquisas com muito sucesso. Várias dessas histórias têm aparecido na imprensa, o que é muito gratificante e é um motivo de honra para nós. Temos hoje mais de 78 laboratórios com centenas de docentes, pesquisadores e alunos de pós-graduação trabalhando em diferentes frentes para enfrentar essa pandemia. Na verdade, temos hoje no Brasil dois problemas, dois problemas seríssimos. Um deles é, evidentemente, a Covid-19, é uma pandemia mundial. Mas temos também um outro problema que tem assolado o nosso país, que é, digamos assim, a ignorância. São dois problemas letais. Ambos causam mortes, sofrimento, acúmulo de pobreza. São dois problemas sérios. Felizmente, para ambos os problemas, nós conhecemos a solução. Existe a solução já conhecida há séculos, que é a ciência, que é o conhecimento. E é por isso que eu me junto hoje aqui com os colegas da Unicamp e com os cientistas de todo o Brasil, nesta marcha virtual pela ciência. Vai passar e nós venceremos.